Ai... Você é siqueiro ou você é bloco? Você é bloco! Você virou de novo, Bia! Não! Ai, 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 ai Não me mata, Bia! Não me mata, Bia! Não me mata, não! Não, Bia! Não, Bia, sai Corre, corre, corre Corre, corre, não Sai daqui, sai daqui, sai daqui Não, 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 nossa Fiquei vivo ainda, não Ai, eu tô bugado Eu não consigo sair do lugar Não, aqui não é bom Corre, corre Corre, 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 corre Ai, ai Ela tá aqui, ela tá aqui, não Ai, Bia Não sei, viu Muita pregaiagem, viu Ai, eu vi gente ali em cima Ai, ai, sai, sai Tô bugado, tô bugado, tô bugado Algum desse aqui é um carinho, velho What the fuck A Bia é mal, toda hora me mata Só porque ela vira cícara, ela tem que me matar Tá, ai Mentira que isso aqui é bloco, velho Porra, os caras falam que isso aqui sabe eu confundir Só tem dois, vamo embora, vai Ai, garrei de novo Ih, ganhando Que triste Pera aí, deixa eu ver qual que...